E a gente tem o cinema e a televisão produzindo muito conteúdo que é mais de entretenimento e pouca reflexão. A sua obra, ela propõe algum tipo de reflexão. E qual é o desafio hoje de conseguir manter a atenção do público e provocar esse tipo de pensamento? Essa eu acho que é a grande questão. A peça do Ben Johnson, o Mercado de Notícias, que eu filmei, ela começa com uma epígrafe do Cícero que diz o poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. Essa ideia que o Ben Johnson perseguia de entreter e ensinar as duas coisas ao mesmo tempo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é o ideal. Então, eu não posso só entreter, eu acho que eu não devo só entreter. O negócio que termina e aquilo foi totalmente inútil. E só ensinar também é um negócio que eu não estou querendo ver. Eu vou zapear, vou ver outro canal ali, porque eu não estou querendo argumentações que me convençam de nada. Então, quando tu consegue juntar as duas coisas, aquilo que ensina ou aprende, ou faz com que a gente aprenda alguma coisa nova, se transforme. E, ao mesmo tempo, é divertido. Turma do Brown, que está aqui uma parte, às vezes a gente fala, isso aqui é piada, é bobagem. O jacaré, o jacaré entra na piscina deles. É engraçado, o que é isso? É um jacaré, não tem muito significado, além de ser um grande réptil que come as pessoas. É uma piada só. Então, às vezes, é piada. Mas, às vezes, a Thaís, a Michele, vai numa escola falar com meninas negras sobre a questão do racismo, a questão do machismo. Então, tu tem que articular essas duas coisas todo o tempo. Acho que o desafio é esse. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. como é que a gente consegue fazer um negócio que seja, ao mesmo tempo, uma novidade, que seja um avanço, e que seja interessante de ver. Quando tu pensa nas grandes obras, elas conseguiram isso. Ser popular e, ao mesmo tempo, erudito, junto.